Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 24 de maio. E a gente vai direto ao Palácio do Planalto conversar com a Thaisa Dias, que tem as informações sobre a agenda do presidente de hoje. Oi Thaisa, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Antes de falar da agenda do presidente, vamos falar sobre alguns assuntos de interesse do governo no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, a reforma trabalhista avançou no Senado Federal. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Tasso Gereissat, deu como lido o documento de 74 páginas. O relator da proposta, o senador Ricardo Ferraço, manteve o texto. Agora, a reforma trabalhista segue para a votação no plenário da Casa na próxima semana. Já na Câmara dos Deputados, foi aprovada no plenário a medida provisória que permite o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A MP beneficia trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015, ou que não tenham conseguido sacar os recursos da conta no caso de demissão por justa causa. Agora, a matéria segue para o Senado, onde tem que ser votada na próxima semana para garantir a validade da medida. E aqui, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reuniões ao longo do dia. Primeiro, ele recebe daqui a pouco, num encontro marcado para as 9 horas, o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Às 10 horas, ele tem reunião com os senadores do PMDB. Às 2h30 da tarde, ele recebe o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. E às 3h30, o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. E para fechar a agenda do dia, às 4 horas da tarde, o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins. Leandro, é com você. Ok, Thais. Obrigado pelas suas informações aí no Palácio do Planalto. E olha, o governo atualizou as contas do que tem a receber e dos gastos que precisa fazer até o fim deste ano. Cerca de R$ 3 bilhões vão ser redistribuídos até o fim deste mês. Em março, o governo havia anunciado o contingenciamento de cerca de R$ 42 bilhões para conseguir atingir a meta fiscal no final do ano. Agora, o corte vai ser menor de aproximadamente R$ 39 bilhões. A União espera que essa compensação seja feita pela entrada de receitas vindas de fontes com a edição de três medidas provisórias. A primeira possibilita o parcelamento de débitos previdenciários de estados e municípios, o que vai permitir que eles tenham uma folga nas contas e também a entrada de R$ 2 bilhões e R$ 200 milhões nos cofres do governo federal. Outra MP autoriza a reprogramação de pagamento das outorgas de aeroportos. Com isso, as administradoras vão poder alterar o cronograma de pagamento antecipando parcelas. A medida tem o potencial de injetar R$ 2 bilhões e meio de reais nos cofres públicos. O que haverá é um reescalonamento de modo a acomodar o fluxo de caixa dos projetos que naturalmente, como os senhores sabem, demandam mais recursos no início. Então, as empresas que desejarem aderir terão que antecipar uma parte dos pagamentos para com isso abrir espaço dentro da sua programação e isso melhora a viabilidade econômica dos projetos, mas não há nenhum benefício financeiro aos concessionários. A terceira medida provisória permite que pessoas físicas e empresas possam parcelar dívidas junto a autarquias, fundações públicas federais e a Procuradoria Geral Federal. Ela deve gerar receita de R$ 3 bilhões e R$ 380 milhões para o governo federal. E para completar as receitas previstas pelo governo, os cofres públicos também vão receber recursos vindos do ressarcimento da desoneração da folha de salários e com a terceira rodada de licitação de áreas de produção de petróleo. E o Brasil registra resultado positivo nas contas externas pelo segundo mês seguido em abril. Os investimentos diretos também apresentaram bons resultados. Os números divulgados pelo Banco Central mostram que as transações correntes do Brasil somaram mais de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões. Esse resultado foi influenciado principalmente pela balança comercial, que tem apresentado sucessivos superávites. O resultado das contas externas de abril foi o melhor dos últimos 10 anos. Em abril, o investimento estrangeiro no setor produtivo do país também foi positivo. Superou os R$ 5,5 bilhões e R$ 1 bilhão e a projeção do Banco Central para o mês de maio é de R$ 2,8 bilhões. Os resultados devem continuar apresentando essa trajetória ao longo do ano, com um ajuste nas transações correntes e sendo mais do que integralmente financiado pelos investimentos diretos de longo prazo de investidores estrangeiros no país. E em abril, os gastos de brasileiros no exterior também se mantiveram em alta, com um crescimento de 51% sobre o mesmo mês do ano passado. E os candidatos do Enem 2017 têm até hoje, 24 de maio, para pagar a taxa de inscrição. Cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram, mas o número definitivo de candidatos só será divulgado no dia 30. E quem vai fazer o exame pode acompanhar as informações no aplicativo do Enem. A prova do Enem 2017 é em novembro. Enquanto isso, nessa escola em Brasília, a preparação está a todo vapor. Henrique quer conquistar uma vaga no curso de engenharia em uma universidade pública. Além da rotina intensa de estudos, ele conta que organização é fundamental para um bom resultado no exame. Tendo uma rotina de estudos para fundamentar bem o conteúdo na sua cabeça. Para ajudar candidatos como Henrique, o Ministério da Educação disponibiliza um aplicativo que pode ser acessado de celulares e tablets. A ferramenta é de graça e já está disponível para download. Este ano, o aplicativo tem novidades e vai oferecer uma sessão de notícias com acesso liberado ao público. O que permite aos pais, professores e jornalistas acompanhar as áreas que não exigem login. O aplicativo, além de ser mais uma forma de contato entre o Inep e o participante, ajuda na organização e no cumprimento de prazos. Por exemplo, antes da prova, o candidato pode visualizar no aplicativo dados como a situação de inscrição, os locais de prova, o cronograma e o cartão de confirmação. Débora aprovou a novidade. É muito importante a gente estar atualizado sobre todas as questões do Enem. Muitas vezes a gente se perde um pouco nisso também. Vamos ver se isso ajuda a diminuir aquelas pessoas atrasadas para o Enem, né? Que sempre é um show aqui no Brasil. Segundo o Inep, mais de 6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem 2017. A partir deste ano, as provas vão acontecer em dois domingos consecutivos. Possibilita que o aluno vá mais descansado para avaliação. As provas do Enem são provas muito pesadas, são muito puxadas para o estudante. Então, é um volume muito grande de questões, textos relativamente longos. Então, a prova sendo feita em dois sinais de semana distintos, possibilita que o aluno vá um pouco mais tranquilo, um pouco mais descansado, sobretudo para o segundo dia. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.